Boa, eu queria tirar um extrato de agitece pra fim, o que que precisa? Tem, Ana? Tem, Ana? Carteira? Por que que tá demorando, moça? Oi? Por que que tá demorando o atendimento? Normal. Duas mortes, pera, é normal. Normal? Porque eu nunca tinha vindo. I am normal. Eles não põem mais gente pra atender, não. É difícil. Porque acabar pagando o pato é as pessoas que trabalham. Hoje até pra cá. Tá tranquilo? Tá. Você tem horas aí? Com a gente, né? Duas. Duas? Ó, a diferença dos meus dedinhos. Nice. Braço, perna. Eu acidentei duas vezes, mas eu tive sorte. E as duas vezes eu tava correta. Aí eu falei que eu não ia andar mais de moto. Fazer a correria pra uma loja que eu trabalhava. Morrer e atuar por causa dos outros. Agora é só ano de caro. Não, eu também. Você não te pergunta aqui mesmo. Quando eu moro longe, eu gasto três tanques por mês. A gente fica viva, né? É. Até vender minha moto eu vendi traumatizada. É caro mesmo, né? Isso, com o Y no final. Aqui o pessoal da... Garcês? Isso. O pessoal da negócio de contabilidade que falou pra mim vir tirar esse negócio. Não sei se o sistema deles lá não tá dando certo. Não sei o que é. Não sei que eu nunca tirei dos outros empregos que eu saí. Anotar o número do que eu saí aqui. Tá. Já quiser deixar anotado aí no fundo? Isso. H.S. Rondonópolis, com margem de alimentos. Até o CNPJ, Cente Cor. Tu era gerente lá? É. A gente vai abrir uma empresa. Eu e meu namorado. Nós dois estamos saindo. Não sei se a gente faz outra coisa. Tá, esse é o extrato pra fins recisórios. Muito obrigada. Boa tarde.